Na segunda-feira, dia 18 de março, os deputados Francisco Lima e Franzé Silva, do PT, apresentaram voto de pesar pela morte do ex-presidente da obra Coupin, no Piauí, Francisco Santana, que teve trabalho social reconhecido pelo presidente da Assembleia, Temístocles Filho, e pelo deputado Jessivaldo Isaías, do PRB. Gustavo Neiva, do PSB, líder da oposição, solicitou reforço policial para o município de Bonfim, do Piauí. A deputada Lucy Soares, do Progressistas, requisitou ao Poder Executivo informações sobre o cofinanciamento da atenção básica na saúde. Franzé Silva, do PT, requisitou à Secretaria de Segurança Pública a investigação de crimes virtuais que envolvem jovens. A deputada Tereza Brito, do PV, propôs a realização de audiência pública para debater políticas de defesa à mulher. Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, destacou o lançamento na Academia Piauiense de Letras da biografia do ex-governador Alberto Silva, obra apoiada por emenda parlamentar do presidente Temístocles. Georgiano Neto, do PSD, repercutiu participação em encontro de prefeitos do Estado na PPM. O líder do governo, Francisco Lima, detalhou PEC da reforma administrativa, aprovada em primeira votação, em plenário, com 24 votos favoráveis. Na terça-feira, dia 19, a deputada Lucy Soares, do Progressistas, requisitou ao governo informações sobre o funcionamento do Centro de Referência Francisca Trindade e da Casa Abrigo Mulher Viva. O líder da oposição, Gustavo Neiva, do PSB, cobrou melhorias para a maternidade dona Evangelina Rosa e investimentos para a UESP. O deputado Fábio Novo, do PT, repercutiu a exposição de peças da arte santeira piauiense em Museu do Rio de Janeiro, no próximo mês de abril. Flora Isabel, também do PT, ocupou a tribuna para defender o combate a milícias que atuam no Brasil. A vice-líder da oposição, deputada Tereza Brito, do PV, requisitou a realização de audiência pública para debater o atendimento de saúde prestado aos pacientes renais crônicos no Estado. Quarta, dia 20, por proposição da deputada Tereza Brito, do PV, foi realizada uma sessão solene alusiva à campanha da Fraternidade de 2019, que aborda o tema das políticas públicas. Em seguida, na sessão plenária, o petista Fábio Novo solicitou o desarquivamento de projeto de lei de sua autoria, que torna obrigatória a presença de fisioterapeutas em todas as UTIs do Estado. Oliveira Neto, do PPS, solicitou à Cepisa Equatorial a reabertura do posto de atendimento ao público da cidade de Gilboés e repercutiu a audiência com o governador Wellington Dias, onde trataram sobre investimentos para a PI-110, especialmente para o trecho entre Barras e Miguel Alves. Quinta, dia 21 de março, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene, em alusão ao Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. Na última sessão plenária da semana, o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, requisitou ao TSE e ao TRE a instalação de um posto de recadastramento biométrico em Joaquim Pires. E anunciou reunião conjunta das Comissões de Finanças e Administração, na terça-feira, 26 de março, para apreciação de mensagens da reforma administrativa. Henrique Pires, do MDB, solicitou à Cepisa Equatorial a execução do programa Luz para Todos, em Pio IX, e na tribuna defendeu o uso racional da água. O deputado Francisco Costa, do PT, apresentou o projeto de lei que incentiva o reaproveitamento dos recursos hídricos. Tereza Brito, do Partido Verde, requisitou a realização de duas audiências públicas, uma para debater políticas de defesa à mulher e outra para promover a proteção aos animais. O petista Franzé Silva defendeu na tribuna investigação para coibir grupos de extermínio que possivelmente estão em atuação no município de Piripiri. O parlamentar fez menção ainda ao Dia das Pessoas com Síndrome de Down. Fábio Xavier, do PR, criticou a gestão municipal de regeneração. O deputado Gessivaldo Isaías, do PRB, repercutiu a audiência com o secretário de Saúde, Florentino Neto, onde debateram ações em prol dos hemofílicos.